Olá a todos, eu sou Emanuele Baldini e gostaria de desejar parabéns à revista Concerto, um órgão importantíssimo ao longo desses 25 anos de vida, pela difusão da música de concerto, pela competência com a qual eles conseguiram reunir o melhor da crítica da musicologia no nosso país para prestar um serviço fundamental à população brasileira. 25 anos é uma etapa importante, sobretudo num país como o nosso, então meus profundos parabéns e meu profundo obrigado pelo que estão fazendo e continuarão fazendo pela música de concerto no Brasil.